Guilherme, deixa eu ver aí Vou mostrar pra você Guilherme, olha lá Aquele polvo ali é... Aquele polvo ali é da coleção nova Me dá o braço do Hulk aí Nosso novo mascote Vai virar papel de parede Papel de parede Vai vim, vai vim, vai vim Puxa a sacola lá Vim 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 Vou pegar um aqui agora, que é um polvo ali Sai dois por um Vou pegar o polvo Eu peguei ele agora Vou pegar aquele lá né Guilherme A preguiça Vim que esse polvo podia agarrar aí Que dia né Guilherme Errei a jogada Guilherme Errei a jogada Agora sim Nossa Quase que ele deitou aqui pra dentro Guilherme Esse não tem volta não Guilherme Estou sentindo um espera-trava Tem lá que tem mais nada escondido aí não? É Ué Ué Descomungado velho Descomungado velho Dá um meia boca nele Pronto Trifido Mas agora já era prêmio Já era prêmio Três preguiças Ela tá com preguiça de cá Essa tá com preguiça mesmo né Guilherme Ó Vai pagar uma trava nela aí Não precisa Com mais dois Vem curtir Guilherme Ó Ó foi não é possível Hã Aí Bem feito assim Quer mostrar Guilherme Olha esse aqui Guilherme Esse polvo de paetê Que é diferente hein Que hora Guilherme Que hora Guilherme Comito É Lançamento pra turma aí né Guilherme Mais uma preguiça Três já Hã Três preguiça Cheio de preguiça Guilherme Tem um bicho ali cara Que tá me chamando a atenção Esse rosa aí É Um estranho Eu não sei se Que que ele é velho Eita Será que é o que eu tô pensando Não é não O material é diferente Ah não né Não Então vamos Guilherme Vamos Encerrar esse tipo Mostra aí Vou dar uma olhada aqui Pera aí Valeu Falou Falou E aí Guilherme Vamos encerrar então né Valeu Braço do Hulk Guilherme Nosso novo mascote hein Ah